Olá amigos, olá amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje vai ser lavando a minha geladeira. Ela tá tenebrosa, assim, já faz um tempo que eu não limpo. Acumulou muito gelo, né? E tá correndo ali no chão, né? Já tá... O que eu desliguei, então tá derretendo tudo, né? E aí eu vou fazer o vídeo limpando ela. E é isso. Vamos pro vídeo. Vai ficar muito legal. Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 Até mais E aí E aí